Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. Os Ministérios do Turismo e da Mulher, Família e Direitos Humanos lançaram hoje uma campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, voltada principalmente para esta época do Carnaval. Com o slogan Fique de Olho, quem finge que não vê vira cúmplice, foram produzidas campanhas para serem exibidas nas redes sociais e também nas ruas, em pontos de ônibus, por exemplo. Um dos principais canais para denunciar a exploração sexual de crianças e adolescentes é o Disque Direitos Humanos, no número 100. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Um balanço do Disque 100 mostra que, por ano, o serviço recebe mais de 80 mil denúncias de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. E agora vamos falar da agenda do presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem duas reuniões esta tarde. Às duas horas, ele recebe os ministros do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, e Almirante de Esquadra, Marcos Vinícius Oliveira Santos. Logo em seguida, às duas e meia, o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com os ministros de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, da Secretaria de Governo Santos Cruz e do Gabinete de Segurança Institucional. Todas as reuniões serão aqui no Palácio do Planalto. E por aqui a gente fica. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.